Quem tem Jesus Cristo no coração, coloca a mãozinha pra cima por favor Energia positiva, passa energia positiva Pra gente finalizar o ano na maior vibe positiva Geral, geral, geral Roda o chicote, roda o chicote no ar Roda o chicote, que o show vai começar Roda o chicote, roda o chicote no ar Roda o chicote, que o show vai começar Roda o chicote, roda o chicote no ar Roda o chicote, que o show vai começar Roda o chicote, roda o chicote no ar Eu vou ensinar um passinho que é muito fácil Empina, empina, senta, senta Roda, roda, roda e joga Empina, empina, senta, senta Roda, roda, roda e joga Empina, empina, senta, senta Roda, roda, roda e joga Repina, repina, senta, senta, roda, roda, vai Repine sentando que o gigote vai Repine sentando que o gigote dá salão Repine sentando que o gigote dá salão Repine sentando que o gigote vai lançar E aí galera, boa noite, boa noite Esse é novo O baile já tá lotado e o bagulho fica louco Ela bebe uísque, congelou e pucu O baile já tá lotado e o bagulho fica louco Ela bebe uísque, congelou e pucu Repita e sentando que o chicote nas dá louco Repita e sentando que o chicote nas dá louco Repita e sentando que o chicote nas dá louco Repita e sentando Paredão, tá gostoso, vai! O paredão bater, elas tão querendo Senta, 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 senta no talé O paredão bater, elas tão querendo Senta, 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 senta Prepara o chicote, prepara o chicote geral, vai, vai! Repita e sentando Roda, 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 vai! Repita e senta Repita e senta Repita e senta Que o chicote nas dá louco Repita e senta Que o chicote nas dá louco Boa noite, boa noite, boa noite, galera! Pra quem não me conhece, meu nome é Luqueta Sejam todos super bem-vindos ao nosso show É fogo no swing! Só quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima Sai do show, sai do show Começou, começou Vambora, 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 vambora E aí? Quer namorar comigo? Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Eu quero cachorrar Nada com tragédia Agora vai, vai! É só botada nas cachorras Botada de safadinho Só nas putas Vai, 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 vai! É só botada É só nas putas Na puta, na putaria É só botada nas cachorras Botada de safadinho Só nas putas Na puta, na putaria É só botada nas cachorras Swing do Luqueza é a diferença Eu e vocês, eu e vocês Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Eu quero é cachorrar Nada com tragédia Mexe nossa galera É só botada nas cachorras Botada de safadinho Só nas putas Na puta, na putaria Só botada nas cachorras É só botada nas cachorras Vai, vai, vai! É só botada nas cachorras Botada de safadinho Só nas putas Na puta, na putaria Dia, dia, dia Só botada nas cachorras É só nas putas Pra cima É o swing do verão Quem gostou faz barulho aí, galera Chama no piseiro Chama no piseiro Vambora, vambora E vai, vai achando que não vai doer Que vai ser moleza e esquecer Se prepara E aí? Bora, para a calma Como o seu folhe passa Vou na ressaca de saudade E clora por mim Só não me esquece que eu te avisei Como é que ela escorreia? Canta! Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querem daquela nossa revoar Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querem daquela nossa revoar Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querem daquela nossa revoar Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querem daquela nossa revoar Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querem daquela nossa revoar Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querem daquela nossa revoar Quem quer largar no bar, se a noite acordar Tá na cama, apela Esperando pra espregar a bar Quem quer largar no bar, se a noite acordar Tá na cama, apela Fui esperando pra espregar a bar Me aguarda aí que eu tô chegando É tapa, tapa, tapa Tapa, tapa, parada, na rata Vambora, vambora É tapa Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora E abrir, só vocês família Quero ouvir O sol tá começando Quem quer guardar não vá Só a noite acordar Tá na cama, vela Só a noite é varanda Esperando pra espregar a raba Quem quer largar não vá Só a noite acordar Tá na cama, vela Esperando pra espregar a raba Não dorme no que eu tô chegando É tapa, tapa Tapa, tapa Varada na raba Machuca, 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 machuca Da cima, e tapa Machuca, machuca É o swing do verão Vai, e tapa, tapa Vai, vai 2021 Vem com tudo, 2022 É tapa, tapa, tapa Varada Chama no sol e o que é sucesso Quem tá gostando Faz barulho aí, galera Queria agradecer primeiramente a Deus Poder finalizar o ano dessa maneira é o presente, gente Meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria condição Conta, mozão Que eu tô viciado Na tua quicada Que amorzinho safado Tenho já de cama Brota na minha casa Eu vou te dar um chave dado Brota na minha casa Eu vou te dar um chave dado Toma, toma, vá por vá É toma, toma É toma, toma Vá, por vá É toma, toma Vá, por vá Vou dentro do seu quarto É toma, toma Vá, por vá Dentro do seu quarto Meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou Eu pensando que era amor Mas ela só queria condição Volta mozão que eu tô viciando E a tua quicada no teu rebolar Que amorzinho safado Me dê um chá de cama Mexe e dança galera Brota na minha casa eu vou te dar um chá bem dado Brota na minha casa eu vou te dar um chá bem dado Toma, toma, vá, 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 tô dentro do seu quarto É toma, toma É dentro do seu quarto, toma, toma É toma, toma, vá, 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 tô dentro do seu quarto Toma, toma, vá, vá, vá dentro do seu quarto Quem gostou faz barulho aí, Luiz Correa Quem é que mora em Teresina aqui? Dá um gritão A música é o seguinte, ó Ai que saudade do cheirinho do interior Ai que saudade do cheirinho do interior Beber cachaça de transar no meio do mato Com uma banho de rio pelado junto com o meu amor Beber cachaça de transar no meio do mato Com uma banho de rio pelado junto com o meu amor Celo, cavalo que ela já quer galopar Celo, cavalo que ela já quer galopar Ela vai sentar, vai sentar, vai sentar e galopar Vai sentar, vai sentar, vai sentar e galopar Vai sentar, vai sentar, vai sentar e galopar Joga baixinho, só a viola, joga baixinho, só a viola, só a viola Um, dois, galopa, galopa, galopa Geral, vem! Um, dois, ó Galopa, é fácil o passinho, ó Um, dois, galopa, galopa, galopa Um, dois, pra cima Vai, vai! Um, vai sentar, vai sentar, vai sentar e galopar Vai sentar, vai sentar, vai pra cima Um, vai sentar, vai sentar, vai sentar e galopar Vai sentar, só a viola, só a viola, só a viola, só a viola Ai que saudade do cheirinho do interior Ai que saudade do cheirinho do interior Bebem cachaça de transar no meio do mar Toma banho de rio pelado junto com o meu amor Bebem cachaça de transar Quem nunca fez isso aqui que atira a primeira pedra? Cê é o cavalo que ela já quer galopar Cê é o cavalo, olha o passinho galera, vai, vai Ela vai sentar, vai sentar, vai sentar e galopar Vai sentar, vai sentar, vamos no swing Vai sentar, vai sentar, vai sentar e galopar Vai sentar, agora galope meu amor, vai vida, vai, vai Galopa, 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 galopa Galopa, 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 galopa Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa, galopa Quem gostou faz barulho, aê A galera se identificou, hein Na roça, na infância É bebendo cachaça, transando no mato E banho de rio pelado Quem nunca fez, que atira a primeira pedra Ai que saudade do xerido interior Ai que saudade do xerido Estourou, estourou Bebê cachaça de transar no meio do mato Toma banho de rio pelado junto com o meu amor Bebê cachaça de transar no meio do mato Toma banho de rio pelado junto com o meu amor Celo, cavalo, que ela já quer galopar Celo, cavalo, que ela já quer galopar Ela vai sentar, vai sentar, vai sentar e galopar Vai sentar, vai sentar Sucessão! Vai sentar, vai sentar, vai sentar e galopar Vai sentar Agora galope em mim Galope em mim, amor, vai, vai! Galopa, galopa, galope Galopa, galopa, galope Galopa, galopa, galopa Vamos no suí! Galopa, galopa, galope Entra, zorra! Pagalo, pagalo, pagalo Só a Lieser, só o baixinho, vai, vai! Coisa boa, Luiz Correa Só gratidão, família Só a Deixão Quem mostrou faz barulho, aê! Coisa boa, gente Galera, pra você que não conhece o trabalho do Luqueta Vai no Instagram, arroba Luqueta Vamos seguir junto, fortalece Tem muita gente que sabe um pouco da minha história aqui Eu morei no Piauí durante três anos Morei em Teresina Aprendi muito aqui nessa terra Fiz muitos amigos Tenho um respeito muito grande pelo piauiense Que sempre me acolheu Onde eu cheguei Tô aqui só entregando tudo Minha sincera gratidão Por tudo que eu vivi aqui no Piauí Coisa boa Em nome da Asa Produções Alô Helena Marques Alô Deixe Alô Letícia Tem que respeitar a minha equipe Parece que ser sem cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra o seu nome Não vale o risco Que eu arranho pra quem já tá fodido Aí que eu moro perigo Aí que eu caio lido Aí que eu cheiro as consequências Mesmo assim vou ouvir Que eu arranho pra quem já tá fodido Sabe onde minha saudade afeta Quando seu dedo afeta Minha palavra que me acerta Deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz Eu e vocês galera Aí que eu moro perigo Aí que eu caio lido É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que eu arranho pra quem já tá fodido Aí que eu moro perigo Aí que eu caio lido Aí que eu sei as consequências Mesmo assim vou ouvir Criar um arranho pra quem já tá fodido Criar um arranho pra quem já tá fodido Criar um arranho pra quem já tá fodido Quem tá tomando uísque Quem tá tomando cachaça Bota o copo pra cima aqui por favor Pra eu ver Bora fazer um brinde Bora fazer um brinde Dá o clima pra mim banda Por favor É o seguinte ó Primeiramente eu queria falar pra vocês Que se nós chegamos até aqui É porque nós somos sobreviventes A uma das maiores catástrofes Oh fé Maria Catástrofes Da história dessa terra Gratidão a Deus Saúde pra nós Pra nossas famílias Amém Que toda inveja Já vira e pixa a nossa conta Amém Quem tá feliz Bota a mãozinha pra cima Aí galera Canta E é história E é história sorrindo E dorme chorando E dorme chorando E é história sorrindo Histórias bebendo E dorme chorando E dorme chorando E ainda acaba E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando Quem sabe cantar comigo é E vem te ver E deixa eu falar aqui Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade E eu tô na casa Que você bebe E eu tô na cama Que você deita Não vai me esquecer Aceita Não vai me esquecer Aceita E você tá lidando Tão mal Essa superação digital E é história sorrindo Histórias bebendo Tira o pé do chão E dorme chorando E dorme chorando É história sorrindo Histórias bebendo Histórias dançando E dorme chorando E dorme chorando E ainda acaba me ligando E dorme chorando Histórias bebendo Histórias bebendo Histórias dançando E dorme chorando E dorme chorando E ainda acaba me ligando Coisa boa, gente Se é sucesso, a gente canta Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado E era você noutra mesa E esse coração Tá achou apaixonado Por você quando ele te vê E aí? E aí? Lado de coração Baixou o lado de coração Não Lado de coração Baixou o lado de coração Não Lado de coração Solta aquele van O que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você E se tem aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você noutra mesa E esse coração Baixou o lado Com você quando ele te vê E aí? Não Lado de coração Cachorro Lado de coração Não Lado de coração Cachorro Lado de coração Não Lado de coração Lado de coração Lado de coração Solta aquele van O que é tá? Oi! Oi! Uou, 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 na rua Em nome da Asa Produções Alô, 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 uou, 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 uou Ela joga sem sentimento, ela quica sem sentimento Se se apaix... Então senta, 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 senta sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento Ela joga sem sentimento, ela quica sem sentimento Se se apa... Então senta, 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 senta sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento Foi pra que eu fui me apaixonar por essa balança Por essa bandida que só quis me usar Só quis me enganar, rodei um chá de cã Como é que não gama nessa safada? Todo mundo falou pra não chorar Só que meu coração chorou É que ela se derrama, voindo a mão pra cima Ela joga sem sentimento Veste dança, vai! Veste dança, vai! Vai! Por se se apaixonar Então senta, 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 senta Sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento Ela joga sem sentimento, ela aqui Sem sentimento Se se apaixonar Então senta, senta, senta Por se se apaixonar, se prepara pro sofrimento E tá gostando? Faz barulho aí, Luiz Correia! Que tal! Galera, quero fazer uma homenagem agora A dois grandes artistas que se foram Artistas esses Que me ajudaram muito na minha formação como artista A gente vai absorvendo um pouco de cada artista Que vai aparecendo e a gente vai se identificando, né? Queria que vocês me ajudassem A cantar esses dois grandes hits Ai, bebê Será que a galera conhece? Pra cima! Vambora! 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 Yeah, yeah, yeah Eu e vocês, eu e vocês, eu e vocês Sei que seu coração falou de mim Eu sei que ele falou que eu tô fazendo falta Vai! Eu e eu falo também que você não tá difícil A coitada e os amigos não tão ajudando Sei que seu coração grupou por mim Vambora! 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 Quebra! Nós de uma moda certa desde que eu dejeitou Pra piorar era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou E se você não tá difícil E se me perguntar Como sei? Como é que é, galera? É que eu também passei Sofri, chorei, chorei, largado E não te esqueci Ai, também passei E te liguei Bebado fora de hora E nem sei que tá fazendo agora Ligando a cobra Chorando, querendo o meu mar Vai! Vai! Yeah, yeah, yeah Falo no swing Vambora! 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 Essa é da eterna rainha da sofrência Quem sabe canta? É, já tá ficando chato, né? Essa injeção de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora O segundo prazer E o terceiro é te arrepender Se o que dói me escorrer Canta forte, quero ouvir Não deixa Marília! Não vai deixando a gente Vai tentar abrir a porta desse amor Fogo no swing Não deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Vamos lá pra trás, já fui embora Vambora! Vambora! E quando se der conta já passou Vamos lá pra trás, já fui embora Quem gostou faz barulho aí! Gente, bora cantar só mais uma vez O refrão pra Marília Onde quer que ela esteja Ela ouvia a gente Aquilo escorrer Marília no três A galera de refrão Olha o refrão no três Um, dois Um, dois, três Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Mais uma vez, família Quero ouvir O que acontece Vai deixando a gente Vai deixando a gente E quando se der conta já passou Luiz Correa é muito foda E quando se der conta já passou Vambora! 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 Samba! Quebra! Vai! Entra! Swing do queita diferente, vida! Cheia de mania Toda bem gostosa Olha a menina bonita Sabe que é gostosa Com esse teu jeito faz o que quer de mim Combina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te beijar Você não quer Não quer E aí? Então me ajude a segurar Essa barca é gostar de você Então me ajude a segurar Essa barca é gostar de você Yeah Vambora! Ô, ti, 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 ti Ô, ti, 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 ti Eu, se for na sua casa Quero ir pro cinema Você não gosta Um rola S1 Você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barca é gostar de você Então me ajude a segurar Essa barca é gostar de você Vai! É o repertório do swing mais diferente do Brasil, bebê Quem gostou faz barulho aí galera! Acordo na minha cama e você não está, me sinto tão sozinho que vontade de te amar, Às vezes me pergunto o que foi que acabou, chama desse amor de frente se a tua cor, Te ligue só da caixa, mas você passa junto a mim, naquele baio prato eu gravei a placa, Entrou no motel, o fim você tá, com outro baby, E o nome dela? Louie Você tá, com outro baby, Louie Acordo na minha cama e você não está, me sinto tão sozinho que vontade de te amar, Às vezes me pergunto o que foi que acabou, chama desse amor de frente se a favor, Louie Eu ligue só da caixa, mas você passa junto a mim, naquele baio prato eu gravei a placa, Entrou no motel, o fim você tá, com outro baby, Louie 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 Vou chegar com outro baby, Louie Vou chegar com outro baby, Louie Você tá Baby Always Música nova Louise Logo mais em todas as plataformas digitais Hugo Belloz É o seguinte, é o seguinte, é o seguinte Só quem tá solteiro Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Quem tá com o amigo, abraça o amigo 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 Tá acabando o ano, tchau 2021 Um, dois Sai do chão Quando eu meter, você vai se jogar É quando eu meter, você vai se jogar Mestre dança, vai É quando eu meter, você vai se jogar É quando eu meter, vai, 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 vai Então衣 Eu não disse Eu não disse que você ia quebrar, eu não disse que você ia mexer Eu não disse que você ia quebrar, vai Eu não disse que você ia quebrar, eu não disse que você ia mexer Vai, é quando eu te der, você vai se jogar Vai, é quando eu te der, você vai se jogar Vai, vai Tome, 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 tome Joga baixinho, joga baixinho, só viola, só viola, só viola Quem tá feliz, bota a mão pra cima Quem acredita que 2022 vai ser um abençoado, bota a mão pra cima Energia positiva geral, geral de lá pra cá De lá pra cá, assim, assim, assim Eu disse, oi, oi, oi Pra cima Quando eu meter, é quando eu meter, você vai se jogar É quando eu meter, você vai se jogar Tome, 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 tome Cadê a torcida do Flamengo? Cadê a torcida do Corinthians? Torcida do São Paulo? Quem é nordestino não grita, ei! Quem é nordestino com muito orgulho não grita, ei! Respeita o nordeste, bebê! Prepara! Tira o pé do chão, vai! Com a ligada à justiça, vai! Foi forte, foi forte, mulher maravilha! Foi forte, 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 foi forte! Foi forte, foi forte, foi forte... Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho! Eu queria falar que eu vi aqui a pouco do lado... Um grande músico da Bahia Magninho tava aqui? Cadê Magninho? Cadê Magninho? Magninho tava aqui? Cadê Magninho da Bahia? Tá aí Tem que respeitar Um dos grandes baixistas da Bahia Uou! Bora dar as boas-vindas Bora dar as boas-vindas Pra daqui a pouco O nosso comandante Belmar que chegar Bora dar as boas-vindas Com a mãozinha lá pra cima Passando energia positiva Familiar A partir de agora vai virar carnaval Eu sou craieiro Sou guerreiro Eu tô solteiro Não quero mais o que Geral com a mãozinha vem Eu sou craieiro Sou guerreiro Eu tô solteiro Quero mais Agora deixa a mãozinha lá em cima Vibrando energia positiva Joga a mãozinha pra cima Todo mundo A galera do fundão também A galera lá em cima A galera do lado Joga a mãozinha pra cima 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 Vamos tirar do nosso tempo Todo olhado Toda inveja Tudo de ruim Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima É a contagem Um Dois Um Dois Tira o pé do chão Sai do chão Sai do chão Sai do chão Sai do chão Vai Tá lindo Sou guerreiro Eu tô solteiro Quero mais verão Quero mais sezão Quero mais verão Quero mais amor dentro do coração Quero praz só Quero namorar Quero mais alegria Que o chão Eu choro Eu tenho tempo de paz Prepara pra sair do chão Prepara pra sair do chão Sai do chão Sai do chão Vai Porque eu sou brasileiro Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval Porque eu sou brasileiro Eu sou do carnaval Eu sou do carnaval Eu sou do carnaval Eu sou do mundo Agora você que tá com seu amigo Abraça o amigo Um Dois Tira o pé do chão Vai Jará Abraça o amigo Sai do chão Sai do chão Sai do chão Jará 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 Mais uma vez Tira o pé do chão Galera Jará 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 Quem tá gostando faz barulho, faz barulho, faz barulho Esse é o grande clássico da Bahia e do Brasil Energia positiva Vamos dar as boas-vindas a 2022 Com toda energia positiva Geral cantando comigo E meu amor Bate na palma da mão Tchá, tchá Tchá, tchá Tchá, tchá Tchá, tchá Tá lindo Tchá, 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 tchá Tchá, 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 t Vou ver no espaço de um instante Afinal não há nada mais Que o céu azul pra gente voar Sobre o rio Beirute ou Madagascar Toda a terra Reduzida a nada mais A minha vida é um flash De botões, controles, antiatômicos Olha bem meu amor Pro vidrão de certeza Vai! Abraça o amigo! Abraça o amigo! Abraça o amigo e sai! Bebe quem leva o nosso amor Na última estronave Falei Sozinho com você Como eu sei E voando bem alto Me abraça, me abraça Me envolve com teu corpo E me dá A força pra viver Minha pequena E voando bem Só gratidão família Obrigado 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 finalmente, meu Deus Foi um ano difícil pra todo mundo Pra gente que vive da música A família Tá aqui nesse palco Finalizando o ano Nessa festa, pra mim é uma grande vitória Obrigado, meu Deus Obrigado a todos vocês por essa energia positiva, maravilhosa Geral, vem Roda o chicote, André Roda o chicote no ar, roda o chicote Roda o chicote no ar, roda o chicote Roda o chicote no ar, roda o chicote O passinho é fácil Empina, empina, senta, senta Roda, roda, roda e joga Empina, empina, senta, senta Roda, roda, roda e joga Empina, empina, senta, senta Roda, roda, roda e joga Empina, empina, senta, senta Roda, é agora, vai! Depende sentando que o chicote tá estalando Depende sentando que o chicote tá estalando Depende sentando que o chicote vai O balde já tá lotado e o bagulho fica louco Ela bebe o uísque e congelou em coco O balde já tá lotado e o bagulho fica louco Ela bebe o uísque Prepara o chicote, prepara o chicote, prepara o chicote Vai! Empina, empina, sentando Roda, roda, roda e vai! Empina, empina, senta Roda, roda e joga Empina, empina Que o chicote tá estalando Depende sentando que o chicote tá estalando É feliz, tem tanto que te pode Se gostou faz barulho galera! Obrigado! Obrigado João! Calê Produções! Obrigado Urias! Obrigado Helena Marques! Asa Produções! Rapidão, 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 eu vim daqui pedidos, eu não posso ir embora sem tocar a música do interior não é Hugo? A música do interior! Quero ver quem já aprendeu a música nova do Luqueta! Ai que saudade do cheirinho do interior Ai que saudade do cheirinho do interior! Bebem cachaça de transar no meio do mato, toma banho de rio pelado junto com o meu amor! Bebem cachaça de transar no meio do mato, toma banho de rio pelado junto com o meu amor! Sela o cavalo que ela já quer galopar! Sela o cavalo que ela já quer galopar! Ela vai sentar, vai sentar, vai sentar e galopar! Vai sentar, vai sentar, vai sentar e galopar! Joga baixinho, joga baixinho! O passinho é muito fácil, ó! Direita, esquerda, galopa, galopa, galopa! Direita, esquerda, galopa, galopa, galopa! Direita, esquerda, galopa, galopa, galopa! Direita, 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 um, dois, três, vai! Vai sentar, vai sentar, vai sentar e galopa! Vai sentar, fogo do swing! Vai sentar, vai sentar, vai sentar e galopa! Vai sentar! Valeu galera! Que Deus abençoe vocês! Direita! Tchau, 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 tchau! Obrigado, Uriãs! Caô, produções! O que tá? Me dá o cu! Ei! Você! Me dá o cu! Reentimar! Olha o suído! Me dá o cu! Me dá o cu! Me dá o cu! Ei! Você! Me dá o cu! Verão te amar! Me dá o cu! Verão! Me dá o cu! Me dá o cu! Puxando o cabelo Coisinho, 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 cabelo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.